Salve, salve Terra Negra, vitinho de geografia aqui na ilha de Marajó. A ilha de Marajó que está aproximadamente 45 minutos sul. Nós não estamos nem a um grau ao sul da linha do Equador. Você pode observar, agora são 5h25 da tarde, só que já está ficando escuro, principalmente por uma carga de nebulosidade muito forte. Olha ao fundo, quando a gente chegou até aqui, a gente não tinha, a gente estava com o céu aberto. Só que em função de um calor excessivo durante a maior parte do dia, esse calor irradiado pela superfície aumentou o volume das massas de ar, reduziu a densidade dessas mesmas massas e fez com que o vapor d'água se condensasse. Isso que eu acabei de falar para vocês é a explicação da chuva convectiva. Para que ocorra a convecção, o mecanismo e o princípio básico, dado o que eu disse, seria um calor sendo irradiado pela superfície. A porção equatorial é a faixa térmica mais quente do planeta Terra. Durante a maior parcela do ano, nós temos a radiação incidindo de forma perpendicular nessa superfície. Isso cria um ambiente muito quente. Ambientes quentes são conhecidos pela meteorologia. Ambientes muito quentes são conhecidos pela climatologia também, como áreas de baixa pressão atmosférica. Imaginem vocês que a pressão atmosférica é o peso que a coluna de ar exerce sobre a superfície do planeta. Logo, se essa coluna de ar tem muito volume por ter se aquecido e é pouco densa também por ter sido aquecida, ela vai representar, ela vai implicar em menor pressão atmosférica. Essa zona equatorial no globo, que vocês estão vendo aí na tela agora, é a região de convergência de ventos. Por isso, você costuma ver em telejornais, previsões do tempo, o termo zona de convergência intertropical. Na climatologia, a zona de convergência é justamente a região de baixa pressão atmosférica. E se o Equador é a grande zona de baixa pressão atmosférica do planeta Terra, essa é a zona de convergência entre os trópicos, a ZCity. Aqui, nós temos convergência de ventos que vêm das forções tropicais do planeta Terra, de uma faixa aproximadamente aí de 30, 32 graus. E esses ventos são chamados de ventos alíseos. Eu vou mostrar a seguinte dinâmica para vocês agora. Os ventos alíseos saem das faixas tropicais, em direção à zona de convergência na porção equatorial. E quanto mais eles se aproximam aqui, mais eles tendem a ascender, por ganharem volume, perderem densidade. A ascensão cria esse fenômeno, chuvas convectivas. O ar tende a retornar para a porção tropical, já com menor carga de umidade, porque essa umidade foi depositada aqui na porção equatorial. E os contralíseos, que são essas macroporções de ar que retornam para as áreas tropicais, deixam essas mesmas faixas latitudinais do planeta mais secas. É o que explica, por exemplo, a formação do deserto de Saara, no trópico de Câncer, ou do deserto do Kalahari, na Namíbia, e do Outback australiano. Também podemos citar, no trópico de Câncer, o deserto de Sonora, no México. Essa proposta foi criada por um advogado e meteorologista amador, chamado George Hadley, um inglês, no século XVIII. E por isso, todo esse ciclo que eu acabei de mostrar para vocês nesse vídeo, é chamado de Ciclo de Hadley, ou Célula de Hadley. Justamente uma célula que explica como é a circulação intertropical do planeta Terra. Fica aí essa importante dica sobre circulação atmosférica, um modelo de circulação entre os trópicos, ventos alíseos se convergindo na zona de convergência intertropical, e você vai ver a imagem daqui a 30 minutos. Acompanhe essas imagens aí. Acompanhe essas imagens aí. Acompanhe essas imagens aí.